E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo? Mais um brinde, hein? Através do aplicativo EC Global. Vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Vamos abrir aqui, ó. Ela está aparecendo aqui através das lojas americanas. É isso aí, meu brother. Mais um jogo, hein? Totalmente free, hein? Guerra é guerra. Ah, mas antes disso eu vou deixar passando aqui o trailer do jogo, hein? Bacana, hein? É, guerra é guerra, meu brother. Vamos abrir aqui. Opa, aí. Uou. Ó, não, o piscar já está logo aqui, hein? Opa. Olha aí, meu brother. Lojas americanas. Ih, não está fazendo direito. Uh, não dá para ficar muito perto. É lojas americanas, meu brother. Oh, eu não vou passar, ó. Tira de novo. Vamos ver aqui. Opa. É, isso mesmo. Metal Gear. Ghost of the Patreons. Ó. Qual que é isso? Você sabe? É, ela não sabe. Metal Gear só de quatro. É, a chefe aí gosta. Ela gosta, hein? Metal Gear. Opa. Aí. Metal Gear Solid 4, meu brother. Meu brother. É. Oh. Konami. É, zero bala, ó. É isso aí, pessoal. O jogo através do aplicativo EC Global, hein? Totalmente free. O vale de compras que a gente fez foi nas lojas americanas, beleza? Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilha, inscreva no canal, hein? É nóis da LAN. Fui. Guerra é guerra, meu brother. É nóis da LAN. É nóis da LAN. É nóis da LAN. Obrigado.